E ela me chamou e falou que gostou e quer sentar de novo E eu falei calma amor, espera por favor e deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer sentar de novo E eu falei calma amor, espera por favor e deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, ficou e gostou, gostou e me chamou de amor Jardim Mirim Bebidas, Pado Rafa Jardim Mirim Juan das Gatas, Diego das Gatas, meu parceiro Irmô Moni CD, aqui só toca lançamento E ela me chamou e falou que gostou e quer sentar de novo E eu falei calma amor, espera por favor, e deixou respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer sentar de novo E eu falei calma amor, espera por favor, e deixou respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, ficou e gostou, ficou e gostou e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor Ei, está menino, rebolou gostoso e me chamou de amor Marmoraria Malvina, meu parceiro, cante e vai Meu parceiro João Paulo, meu parceiro José Filho, Maredão dos Irmãos Municídio de Jardim, Ceará Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nambo Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada E toma sua danada, vai E esse é meu problema e eu vou ter que resolver E esse é meu problema e eu vou ter que te contar Sabe por quê? Sabe por quê? Vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada E toma sua danada, vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada Meu parceiro João Meu parceiro Matheusinho A Fábio Técnico Meu parceiro Léon Vaqueiro Leixo Vaqueiro, bebida Vaqueiro Eita menino Mãe de Chapolin Mônica de Ed de Jardim, Féria E se negar, galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma, não, vou a ser que entregada É boa, vai tola, barraqueira, é quase o dia de chibata E se negar, galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma, não, vou a ser que entregada É boa, vai tola, barraqueira, é quase o dia de chibata Cachaça, é quenga, é paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, é paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Carreta, moça, louco, chico da mídia Fábio Produções, Naldo Produções Lequecidez Eita menino Maria Júlia Maqueiro Se negar, galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma, não, vou a ser que entregada É boa, vai tola, barraqueira, é quase o dia de chibata E se negar, galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma, não, vou a ser que entregada É boa, vai tola, barraqueira, é quase o dia de chibata Cachaça, é quenga, é paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, é paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, é paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, é quenga, é paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Eita, talista é classe E onde da pampa? Meu parceiro João Emanuel Donos do Paredão Ni do Paredão Eita, menino, essa é a música nossa, menino Composição de José Silva e Ademir A minha vida era viver na sua queijada Entra no mato fechado De perneira e ribal Nunca pensei que fosse me apaixonar Mas o paris da mulher Conquistou meu coração Ela entrou e remexiu Depois desapareci Me deixando na solidão Abadonei meu cavalo e minha cela O jibão e as esfora E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora E até os vaqueros chora Bora beber caixão Seu menino Vá do Rafa de Jardim Mirim Bora Jardim Mirim Bebidas, hein Bruno do Palio Forrozeiro João do Céu da Forrozeiro Os na alvo da parede atrevidos Mone CBS de Jardim, Ceará A minha vida era viver na sua queijada Entra no mato fechado De perneira e ribal Nunca pensei Que fosse me apaixonar Mas uma linda mulher Conquistou meu coração Ela entrou e remexiu Depois desapareceu Me deixando na solidão Abadonei meu cavalo e minha cela O jibão e as esfora E o que eu vou fazer agora Se até o vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro não chora O meu menino O Chabalho e o Céu da Forrozeiro Wesley, CD do Milagres Bora Paredinha, Três Irmãos Barrajado, Três Irmãos Marmoraria, Malvinas Meu parceiro, Crão de Vão Tamo junto, hein Isso é pisadinha pro chiqueiro Chabalho e o Céu da Forrozeiro Repertório Novo Repertório Novo Paredão 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 E o meu nome é Dudu E vou mostrar pra você Como é que se faz Eu quero ver até o chão Balançando o rabitão Alçando o meu paredão E o meu nome é Duduz E vou mostrar pra você Como é que se faz E vai descendo até o chão Balançando o pulposão E o meu paredão Reperno o Rabitão Joga aí no chão Reperno o Rabitão Joga ele no chão Novinha, Três Irmãos Joga ele no chão Novinha, Três Irmãos Sobe novinha se mexe Sinto 10 Novinha, Três Irmãos Sobe, novinha, tu mexe, novinha, tu desce Vem no rabetão, joga ele no chão Empe no rabetão, joga ele no chão Empe no rabetão, joga ele no chão Empe no rabetão, joga ele no chão Mone CBS de Jardim, Ceará Tala, estela, 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 são doidinhas Isso é pisadinha poxiqueira, poxiqueira, menino Fora, nido, para não E o meu nome é Duduzinho, vou mostrar pra você como é que se faz Eu quero ver até no chão, alançando o rabetão, alançando o meu faredão E o meu nome é Duduzinho, vou mostrar pra você como é que se faz Eu quero ver até no chão, alançando o rabetão, alançando o meu faredão Empe no rabetão, joga ele no chão Empe no rabetão, joga ele no chão Empe no rabetão, joga ele no chão Vai, novinha, tu sobe, novinha, tu mexe, novinha, tu desce Vá, desce, descante, chão Ponte Luizão Canal Líquido MP3 Deve de divulgações, baqueiro da mídia, divulgações Valor da mídia Gabrielzinho, divulgações Música 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 E na lupa de dar quebrada, a novinha representa Na frente do faredão, o flecsona e senta E na lupa de dar quebrada, a novinha representa Na frente do faredão, o flecsona e senta E senta, e ela flexiona e senta E senta, e ela flexiona e senta E senta, e ela flexiona e senta E ela flexiona e senta, e senta E ela flexiona e senta, e senta E ela flexiona e senta, e senta Vá, vá, vá E lá no baile da quebrada A novinha representa na frente do paredão Ela flagra o dedo E lá no baile da quebrada A novinha representa na frente do paredão E ela flexiona e senta E ela flexiona e senta 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 Bora meu parceiro Ivo Márcio Cambista Eita menino Isso é pesado que eu não sei queira Eita menino Eita menino